E como nada é melhor do que praticar, pessoal, a não ser ensinar, né? Se você tentar ensinar alguém, vai ser melhor do que praticar, tenho certeza disso, né? Mas, para você ensinar, você precisa praticar primeiro. Então, olha só, pessoal, a soma de três números naturais consecutivos, quando eu falo consecutivos, são números, estou falando dos antecessores de um número. Então, eu não sei quem é esse número. Na matemática, quando a gente quer generalizar, chamamos de x. Então, esse aqui é o número desconhecido e, quando queremos encontrar os três naturais consecutivos a eles, queremos os sucessores a esse número, tá ok? É igual a 162. Então, a gente vai pegar um número que a gente não sabe quem é, somar com os seus três consecutivos, sucessores. Então, quem seriam aqui? O x, o x mais 1. Pois, lembrando aqui que o x pertence a um natural. Lembrando disso, é bom a gente sempre frisar isso. Um número natural mais ele mais 1 é o número que está depois dele, somado com ele mais 1. Quem é o sucessor de x mais 1? O sucessor de x mais 1 é x mais 1 mais 1, ou seja, é o x mais 2. Então, somado com o x mais 2, esse resultado aqui, pessoal, vai ser igual a 162. É isso que montamos aqui agora, tá ok? Então, somando isso aqui, você deve concordar comigo que x mais x mais x é igual a 3x. 1 mais 2 é igual a 3 e isso tudo é igual a 162. Passando o 3 para o segundo membro, ficaremos com 3x. Na realidade, eu gostaria de trazer aqui um detalhezinho para vocês. Olha só, quando a gente está trabalhando com os naturais, você deve concordar comigo que se somarmos aqui 2 mais 1 e mais 3 aqui, você deve concordar comigo que 2 mais 1 mais 3 é igual a... Vamos imaginar aqui 2 mais 1 mais 3. Isso aqui é óbvio. Não é isso, pessoal? Então, se 2 mais 1 mais 3 é igual a 2 mais 1 mais 3, você deve concordar que se subtraíssemos aqui no primeiro membro 3 unidades e 3 unidades, não é isso? Então, eu estou subtraindo toda essa expressão por 3, então a gente elimina o 3 aqui. E toda essa expressão por 3, eu elimino o 3 aqui. Então, você deve concordar que 2 mais 1 é igual a 2 mais 1. Então, a expressão continua igual no primeiro membro e no segundo membro. Eu estou falando isso para você porque é o seguinte, olha só. O que a gente faz aqui, quando a gente... Isso aqui a gente aprende lá nas equações de primeiro grau, nos estudos de equações. Falamos que estamos passando o 3 para o segundo membro. Mas, na realidade, pessoal, o que a gente está fazendo é isso. 3 mais x mais 3 menos 3 é igual a 162 menos 3. Porque a gente quer deixar no primeiro membro o valor de x, ok? A gente quer encontrar x. Então, a gente faz essa operação para sumir com 3. E para não alterar a equação, o que eu fizer no primeiro membro, eu tenho que fazer no segundo membro. Isso aqui é apenas um link com uma propriedade que a gente utiliza lá nas equações e que faz parte do que estamos vendo aqui, ok? Então, aqui, 3x é igual a 162 menos 3, que é igual a 159. Pessoal, passamos dividindo aqui, certo? Ou seja, o que a gente faz no primeiro membro, vamos dividir 3x por 3. E também, a gente precisa fazer no segundo membro para não alterar a equação. Então, 3x dividido por 3 é igual a x. E 159 dividido por 3, você vai concordar comigo que isso aqui é igual a 53. Olha só que legal! 53 é o primeiro número que pensamos. É por isso que é bom guardá-lo aqui. Então, a gente pensou nesse primeiro número. Depois, a gente adicionou o segundo número, que é o sucessor dele. E depois, a gente adicionou o número maior aqui, que é o último número. Então, o primeiro número é x. E já que ele quer o maior número, observe que a gente quer o último número aqui da sequência, o x mais 2. E o x, a gente já descobriu, que é 53. 53 mais 2 é igual a 55. Olha só que legal, né, pessoal? Vamos agora aqui para a nossa segunda questão. É uma questãozinha tranquila. Acredito que você vai conseguir resolver tranquilamente, se você assistiu. Nossas aulas aqui, desde a primeira aula. Você vai ver, olha só, uma questão legal que diz o seguinte. Faça a leitura das frases sobre conjuntos numéricos. Eu adaptei aqui, peguei apenas o que é necessário para a nossa aula de hoje, que é sobre os números naturais. Mas a gente vai acrescentando outras assertivas aqui nas próximas aulas, tá ok? O que interessa a gente agora nesta aula, pessoal? O número natural n, olha só, n, pode ser chamado antecessor de n mais 1. É isso que ele está dizendo. O número natural n, então observe que n, quem seria o sucessor de n? Pessoal, o sucessor de n é n mais 1, né? Quem é o antecessor de n? n menos 1. Então, aqui estaria o antecessor de n e aqui estaria o sucessor de n. Então, ó, o número natural n pode ser chamado de antecessor de n mais 1. Quem é o antecessor de n mais 1? Ora, o antecessor de n mais 1 é n mais 1 menos 1. Foi isso que a gente viu nesta aula. n mais 1 menos 1 é 1 menos 1 é 0, é o próprio n. Então, a primeira assertiva aqui estaria correta, ok? Vamos para a segunda, pessoal. O conjunto dos números naturais é um subconjunto dos números inteiros. Vimos nesta aula, na realidade, na aula anterior, que sim, né, o conjunto dos números inteiros, eles são abraçados pelo conjunto dos números inteiros. Na realidade, os naturais são abraçados pelo conjunto dos números inteiros. Então, é verdade, sim, que os naturais, eles são um subconjunto dos números inteiros. Então, eles estão contidos no conjunto dos números inteiros. Isso também é verdade. Então, é por isso que a alternativa C é verdade, porque todas as assertivas aqui estão corretas. Todas as afirmações estão corretas. Tranquilo? Vamos para a próxima. Bom, aqui estaria a nossa última questão. Pessoal, olha só. Bastante cuidado, eu deixei ela por último, tá? E já fiz um link com a questão anterior. A pergunta é, quais números naturais entre 10 e 50 deixam o resto 2 ao serem divididos por 5? Vamos fazer um link com a questão anterior. Eu disse, a questão dizia que 999 era o maior múltiplo de 6, né, o maior número natural múltiplo de 6 de 3 algarismos. A gente viu que dividindo 999 por 6, o resultado aqui deu 166, não é isso? E o resto 3. Pessoal, observe que 999, ele é um número natural que, ao ser dividido por 6, deixa resto 3. Não é isso? Ou seja, o 999, ele é o 996, como a gente viu anterior, mais 3. Não é isso? Então, para a gente resolver esse tipo de problema, o que a gente precisa encontrar aqui são todos os múltiplos de 5, todos os múltiplos de 5. E a esses múltiplos somamos duas unidades. Por exemplo, o 10, ele é múltiplo de 5, mas a gente tem que entender também que quando essa palavra entre aqui, essa palavra entre, ela exclui o 10 e o 50, certo? Então, seriam os números que estão entre 10 e o 50. Então, os números, eles estariam aqui dentro. Observe que, como 10 é múltiplo de 5, então, somando duas unidades, que é isso que a gente vai fazer, somando duas unidades, o número 12, por exemplo, vamos dividir aqui, o 12 por 5, teremos como resultado 2, 2 vezes 5 é 10, menos 10 é igual a 2. Olha só, então, o 12 já é o primeiro. O 12 é o número natural que está entre 10 e 50, que dividido por 5 dá resto 2. Então, esse aí vai ser o artifício que vamos encontrar. Então, vamos pegar todos os múltiplos de 5, que estão entre 10 e 50, e somar duas unidades. Então, você deve concordar comigo que os múltiplos de 5, aí está um pouco fácil de encontrar, seriam aí o próprio 10, ele não vai entrar, mas o 12 entra, como a gente já viu, o número 15, 20, 25, 30, 35, 40, 45, o 50, não porque é entre 10 e 50, tá ok? Então, aqui a gente finalizaria. Então, olha só, pessoal, finalizando, temos aqui 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 números, né? Foi fácil de encontrar. E quem seriam, então, esses números entre 10 e 50, que deixam o resto ao serem divididos por 5? Então, pessoal, é só somar duas unidades a cada número que encontramos aqui. Então, teríamos o 12, o 17, o 22, o 27, o 32, o 37, o 42 e o 47. Veja que o 47 não passa de 50, né? Então, o 47 poderia entrar no nosso intervalo, né? Olha só que legal, uma questão aí que... Na realidade, esse aqui é o conjunto que a gente está encontrando, né? Então, esse conjunto eu vou chamar aqui de P, pode ser? Então, esse conjunto aqui é o conjunto que o problema está querendo. Veja, pessoal, a importância, né? Desses pequenos detalhes, o que eles... O que eles nos traz, o que eles representam dentro dos conjuntos naturais? São propriedades, são definições bem simples, mas que faz uma diferença enorme quando vamos resolver problemas que parecem até então simples, tá? Mas com as propriedades que estudamos aqui, pode se tornar muito mais simples. Tudo bem? Então, eu espero que vocês tenham gostado. Deixem aí o feedback no vídeo. Espero também vocês na próxima aula, ok? Para a gente continuar aqui os nossos estudos sobre conjuntos numéricos. Tá ok, pessoal? Um grande abraço para vocês e deixo aqui meu muito obrigado. Valeu! Até mais! Tchau! Tchau!